E aí pessoal, tudo bem com vocês? Manos, aqui quem fala é o Felipe Três Balas, iniciando mais um videozão de My Winter Car aqui pro canal, galera. E hoje, nessa quarta-feira, galera, mano, eu notei uma coisa diferente ali na casa do nosso tio. Se liga só, fumaça saindo da chaminé, eu acho que o tio tá aí, porém, a vanzinha não, galera. Por que será, né, mano, que a vanzinha não tá aqui? Será que o tiozinho já abandonou a van lá na cidade e já vai poder dar a chave do caminhão pra gente? Vamos verificar isso daí, vai ser muito bom, mano, se eu conseguir pegar a chave do caminhão pra conseguir ganhar um dinheirinho extra. Vamos ver se o tio tá aí. Opa! Vou conseguir entrar aqui na casa do tio aí sim, cara. Primeira vez entrando aqui, mano. Dá licença. Ó, a chave do caminhão já tá aqui, ó. Ué, eu tinha visto. Sumiu. Acho que foi impressão, minha. Acho que eu tô maluco, galera. E olha só a casa do tio aí, ó. E aí, tio, tudo bem, mano? Você não tem uma luzinha pra gente acender, não? Aí, galera, agora ele tá falando aí que perdeu a licença aí de direção dele, né, mano? Vou aproveitar pra pegar uma cervejinha emprestada. Perdeu a carteira de motorista aí, tio. Aí é zoado, parça. Mano, dá pra gente beber essas bebidas aqui dele? Pior que não, hein? Olha só. Tá tudo bebida já, mano. Nossa, o tio é muito alcoólatra, galera. E olha só, tem uma fogueirinha aqui pra ele se esquentar. Calefação da casa, né, galera? Louco, hein? Pô, tio, na moral, mano, muito escura a sua casa. Eu não gostei, não, hein? Tem... A casa da vovó é clarinha. Tem até disjuntor de luz. Aqui é bem escuro, velho. Será que dá pra ligar essa TV aqui? Não dá, não. Ele tá falando aí pra gente, né, galera, que a gente pode começar a dirigir o caminhão. Então, isso quer dizer que o caminhão tá lá na cidade e ele vai dar a chave hoje. Olha que coisa boa. A gente já vai lá buscar, hein, mano? Vou tentar buscar hoje o caminhão e a vãzinha, cara. Essa é uma boa. Opa, o tiozinho acabou de falar aí que a gente pode pegar as chaves aí no corredor. Então tá, tiozinho. Obrigado pela cerveja, mano. Uma pena que não tem nenhuma dessas bolas aqui pra me levar pra casa, mano. Ó, tudo bebida já. Você tá maluco, mano? O tiozinho vai perder o rim. Ô, mano, mas cadê a chave que eu não tô vendo? Ué. Pera aí que eu vou... Ó! Galera! Essa chave aqui, ela tá como? Tá ligado? Vamos pegar aqui, ó. Sabia que eu tinha visto ela? Peguei, mano. Estamos com a chave do caminhão. Conquistamos ela finalmente. Então bora lá de Satsuma, que é o único veículo que tá aqui em casa, galera. Vamos dar mais um rolêzão top hoje. Eu espero que Satsuma aguente o rolê. Eu não posso esquecer, mano, de limpar aqui o para-brisa do carro, véi. Negócio essencial. Será que eu cheguei em comenda hoje lá no Teimo, mano? Seria bom aproveitar que eu vou na cidade. Vou dar uma bisoiada, né, galera? Vamos lá, mano. Pra eu me estrair aqui, primeiro eu vou ir pra frente. Porque eu prendi a porta ali na... Na... Misa, véi. Colocar o cinto aqui. Aí, agora que eu fechei a porta, é só a gente dar ré. Só que tem que tomar cuidado, porque tô quase caindo aqui na vala de casa. Aí, agora eu não caio mais, não. É isso, galera. Bora lá, mano. Pegar o caminhão finalmente. Eu posso cortar aqui pelo rio, né, pelo lago, o caminho. Mas eu não vou, não. Vou na manhinha mesmo. Bora lá. Vou pelo caminho de terra mesmo, galera. Curti a viagem. E, pessoal, se você tá gostando da série aí de My Intercar, mano. Não esquece de fortalecer o vídeo deixando aquele likezão maroto, mano. Que deixa o vídeo mais top, né, galera? Isso é louco, mano. Fico muito agradecido quando eu vejo que o vídeo tem bastante like. E, se você for novo e curtiu aí a série, o vídeo, se inscreva para mais. Que esse ano aí de 2023 eu vou postar bastante vídeos legais, cara. Vamos lá. Cara, eu acho que esse carro tá muito xoxo. Ele tá com o motor praticamente novo e tá xoxo desse jeito, cara. Na moral, é muita mancada, velho. Custa pra pegar 100 por hora demais. Eu tenho que dar uma regulada nele lá no dinamômetro. Acho que seria top fazer isso. Provavelmente aí, próximo episódio aí, eu vou fazer uma regulagem top no Satsuma. Na moral. Gente, tá estressado já, xingando à toa. Isso é louco, mano. E olha que a 120 por hora aí, a gente começa a desestressar, cara. Só que o meu carro tá custando a pegar 120 por hora. Aí, ó. 110, 111. Cursando tudo, mano. Tá maluco. Tá muito xoxo. Chegamos aqui, velho. Finalmente na cidade, galera. Viagem demora demais quando o Satsuma tá devagar, viu? Na moral. Vamos ver se o Teimoso tá aberto. Vamos ver se a encomenda nossa chegou. Nossas novas rodas, né? Ó, os rachadores estão aí já. E olha que nem tá tarde, hein, velho. Show de bola. Encostar aqui mesmo, por enquanto. Vamos ver se o Teimoso tá aberto aí. Opa, Teimoso. E aí, meu parceiro. Caraca, mano. Eu ainda não terminei de entregar os panfletos pra você. Eu acho que eu vou pegar esse dinheiro aqui, mano. E sexta-feira que vem você me dá novos panfletos, beleza? É, mano. Infelizmente não chegou a nossa encomenda, galera. Vamos pegar o caminhão agora, velho. Na moral, depois eu vou ter que voltar aqui pra pegar a van, né? Vamos ver se a vanzinha tá abandonada aqui. Primeiramente, né? Aê, mano. Vanzinha abandonada, velho. Finalmente ela é minha. Espero que tenha combustível. Mano, eu vou ter que fazer uma logística aqui. Eu acho que eu vou pegar primeiro a vanzinha. Pegar minha motinha e levar pra casa. E voltar aqui na cidade de motinha. E pegar o caminhão. Esse foi seu rolê. Beleza, galera? Vamos lá. Tem combustível nessa bagaça? Se não tiver, eu já vou reabastecer já, hein? Ó, rapaziada. Tem uma gota de combustível. Vou completar o tanque, mano. Dá nada, não. A van é minha mesmo, né? Vou precisar do tanque cheio dela. Vamos lá. Colocar um dieselzão bom nela. Que ela merece. Só não vale bater no satsuma, hein? Vamos colocar esse dieselzão bom nela aqui. Completar e já apagar o temo. E partiu pegar a nossa motinha. Hoje vai ser um resgate de veículos praticamente, mano. Deu baratinho, hein, galera? Deu baratinho, hein, galera? 102 reais só. Bem pouco, ué. Parte o caso agora. Opa! Já ia me esquecendo. Eu tenho que pegar minha motinha, senão eu não volto pra cá. A motinha tá desde o primeiro episódio. Lá no... Lá onde eu comprei o ricochete, cara. Bora lá, rapaziada. Rapidão. Ó o nosso primo aí. Quase que eu bato sem querer porque eu não consegui desviar direito, mano. Fode um negócio desse? Eu freiei e ela só foi reto, velho. Eu tenho que tomar cuidado com o freio, mano. Na neve, na moral. É muito perigoso. Toda hora o estresse vai batendo. Eu vou xingando aqui, ó. Pra diminuir pra gente não morrer estressado, velho. É isso. Bem, eu acho que é nessa casa aqui, galera. Tenho muita certeza não, pois já tá escuro. Mas é por aqui, eu acho. Aí, ó, minha motinha, galera. Não sei se vocês viram, velho. Beleza, a motinha tá aqui. O capa, será que tá também? Opa, o capa tá aqui, mano. Que bom. Olha só, esse cara aqui também tem um esqui de neve, mano. É que não dá pra vocês verem aqui que tá sem iluminação, né? Mas também, ele também tem um esquizão. Mano, a gente tem que passar também lá na... Na estação de esqui pra ver se mudou alguma coisa, tá ligado? Real, depois que começou o inverno, eu não passei lá ainda. Aê, beleza. Vambora. Caraca, me prendi na porta aqui, velho. Agora sim, mano. Partiu casa. Com a motinha no bolso. Vamos lá. Vamos esperar aqui, ó. Nosso primo já tá voltando, velho. Bichinho tá rápido hoje. Cara, vou aproveitar que nosso primo passou e voa aqui pelo caminho de terra pra dar uma mudada também, viu? Na moral, vamos lá. Só tem que ter cuidado aí pra não rodar e não bater. Mas já tô de cinto e já tô protegido. Vambora. Vamos ver se eu alcanço o nosso primo, calãozinha. Ó, já tô vendo o farol do nosso primo lá na frente, hein? Tô chegando nele. Tá, poxa. Ó lá ele lá. Ai! Não, não capota! Nossa, galera. Eu achei que eu ia capotar ou morrer, tá ligado? Deu nada, não. Mas a gente deslizou que nem skate ali no guard-rei do negócio. Nossa, mano. Eu tô dando mó volta à toa agora que eu parei pra pensar. Eu poderia... Eu vou fazer isso com a motinha. Eita, começou a nevar, galera. Olha que top. Eu... Eu vou ir pelo lago, mano. Com a motinha lá pra cidade. Na moral. Assim eu não perco tanto tempo, né? Aê, primão. Diminuiu, parça. Vou buzinar a sua orelha, hein? Fazer o que ele gosta de fazer aí, galera. Vingança. Será que dá pra me passar, mano? Vou passar ele aqui, ó. Eita, poxa. Faltou fôlego aqui da vanzinha. Aqui dá, hein? Aqui dá. Oh, 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 oh. Morri. Por que que eu fui fazer isso, véi? Nossa, vocês viram como desliza? Ainda bem que não tinha uma árvore. Eu ia dar no meio, mano. Putz, eu acho que ele perdeu o controle. Culpa minha. Nossa, coitado, véi. Tirei o doido da estrada. Oh, me arrependi das minhas escolhas, cara. Na moral. Quase que eu provoco um acidente fatal pra mim aí. Eita, poxa. Vai ter tempestade de neve hoje, mano. Tá aprovejando. Caraca. Eita lá. Começou de novo, mano. Oh, não dá pra ver nada, galera. Se liga. Com o parabrisa devagar. Aumentar a velocidade dele aqui pra ver se adianta. Ah, melhora bastante. Olha lá a neve caindo. Vamos deixar a nossa vanzinha querida aqui. Bem no breuzão mesmo, pegando uma neve, galera. Poxa, parou de nevar. Foi só eu sair da van. Coisa boa, véi. Vou fazer um rango antes da gente voltar pra cidade. Pra tirar um pouco desse stress aí. Opa. Caiu tudo aqui, ó. Seria bom tomar um banho de sauna, né, véi? E ajuda também nessa... Nesse stress, galera. Só que demora muito pra esquentar a sauna e eu quero buscar logo o caminhão. Eu já vou até, enquanto tá fazendo a carne, preparar minha motinha, véi. Tá. Pra aventurar na noite aí. Nossa, vai ser tenso, véi. Eu vou pelo lago. Pra mim, me perder no escuro vai ser brabo demais. Se liga, tempestade de neve, galera. Bem forte mesmo, mano. Calma, fio. Eu não fico estressado, não, véi. Colocar uma bateria na minha lanterna aqui, galera. Pra gente conseguir ver onde é que tá os negócios, véi. Ó, essa bateria tá ruim. Durou nada essas baterias na lanterna, mano. Eu usei bastante até no... Na escuridão. Show de bola. Essas daqui eu vou guardar na mochila e já já eu queimo elas. Comidinha pronta. Agora o stress abaixa, mano. Pelo menos um pouco. Vamos queimar a bateria. Eu acho que não é bom fazer isso na vida real, não, mano. Deve meio que explodir, sei lá. Ih, não tá queimando também, não, ó. Ó, a caixinha. Vamos ver se queima a caixa. A caixa queimou as baterias, não. Meu Deus. Fiquei sem energia. Mas, meu amigo, não vai voltar, não? Ah, galera, agora eu me lasquei. Gostoso. Sabe quando você se lasca gostoso? É o que aconteceu aqui comigo. Ah, pera aí que eu vou usar minha lanterna improvisada aqui, mano. Ah, voltou, energia. Não vou precisar botar fogo na casa. Caramba, mano. Pegou de surpresa. Ô, meu Deus, acabou de novo. Ah, voltou. Agora que a bateria da lanterna tá forte, vamos pegar a nossa motinha. Que eu não tava conseguindo pegar. Deixa eu ver se tem em gasosa aqui dentro, galera. Eu acho que dá pra essa viagem que tiver aqui. Dá, dá sim. Pegar nosso capa. Que era pra tá aqui. Achei. Já vou até colocar, mano. Eita, o capa voltou a ficar com essa textura zoada, velho. Fazer o quê, né? Vamos deixar assim mesmo. Só que essa é mais difícil de enxergar. Vamos desligar a lanterna aqui. E parte buscar o caminhão, galera. Será que eu vou conseguir, velho, achar ele? Vamos lá. Oh, caramba, motinha. Segura. Aqui, beleza. Vamos ligar ela. Nossa, ligou de prima, mano. Vamos ligar o farol. Ah, o farol dela até que é bom, hein, mano. Vamos embora. Vamos pegar esse atalho pelo lago congelado aí. Vai quebrar o galho do caramba esse lago aqui, galera. Aí, vamos embora. Vamos dar a cidade, hein. Aí, galera. Pegando a nevasca de capacete, pelo menos não fica zoando a visão, tá ligado? No para-brisa fica parecendo chuva. Fica horrível. Agora no capacete é mais tranquilo. Ó, tem uma luzinha lá. Certeza que ali é a cidade. É ali mesmo. Já tô vendo uns prédios ali, eu acho. Eu acho, né? Ai, caraca. Nossa, que perigo, rapaziada. Nossa, eu achei que tinha quebrado o lago aqui. Já pensou, mano? Meu Deus do céu. Agora eu me desorientei um pouco, hein. Aí ia estar aqui. A cidade deve ser ali. É ali mesmo, mano. Tem o farol dos rachadores ali. Ih, estamos na cidade aí. Pubzão aberto. Acho que eu vou dar um salve na rapaziada aqui no pub, velho. Vou deixar a motinha aí, hein, galera. Vai ser o lugar dela. Vai ser meu carro de emergência aí, mano. Vai ser meu veículo de emergência pra quando eu precisar, tá ligado? Vai estar aqui na cidade. É isso. E aí, galera, meu amigo, mano. Olha o tio bebendo, velho. Tá triste porque eu peguei a chave do caminhão. Não é possível. Vê uma cerveja aí, meu parceiro. A galera não falta aqui no bar, ó. Agasalhados por causa do frio. Essa musiquinha aqui, galera, eu curto muito, mano. Eu acho que é a melhor musiquinha do mais supermercado. Tem um clima, tá ligado? Sei lá. Vou beber mais um aqui, ó. E aí, mano, temo. Como é que foi seu ano novo, meu parceiro? Foi bom? O meu foi tranquilo, velho. Vamos lá. Valeu, teimoso. Tô indo embora, velho. Vou levar o caminhão do tio pra casa. E eu vou pegar e vou abrir a bomba de combustível também, né, galera? Eita, poxa. Tá perigoso atravessar aqui, hein? Ó os doidos fazendo drift. Ó. Falou, então. Galera, que terror, mano. Eu vou de motinha pegar o... Pegar o caminhão que eu não tô enxergando nada, mano. Não sei como é que eu vou buscar o caminhão nessa escuridão, não. Tá maluco, velho. Ai, eu tô perdido pra caramba. Galera, eu tava totalmente desorientado, mano. Totalmente mesmo. Vamos deixar o capacete aqui. Vamos pegar o caminhão de moto. Porque senão não vai dar, não. Acho que eu vou até dormir no caminhão. O caminhão tem lugar pra dormir, mano. Hum. Só que eu não vou... Antes eu vou reabastecer o caminhão, claro. Vamos lá. Cara, eu tava desorientado no escuro. Que terror, velho. Cadê o farol alto nessas horas? Caramba. Aí, ó. Cheguei. Ó o caminhãozão aí. Caminhãozão de neve. Vamos deixar a motinha ligada pra ela iluminar nosso caminho, né, mano? Pelo menos por enquanto. Pelo menos até eu ligar o caminhão aqui, velho. Primeira partida, doida. Vamos ver. Ligou, hein? Aí, ligou, galera. Vamos acelerar um pouquinho no handtruck. Tô aqui. Vamos ver se eu consigo ligar as luzes. E agora as luzes internas. Vamos desligar a nossa motinha aqui, galera. E vamos lá pro Teimão, que eu não tô conseguindo ligar as luzes internas, não, mano. Tá maluco. Tá muito breu, mano. Não tem nem como eu conseguir achar aqui o botãozinho certo, tá ligado? Vamos tirar o freio de mão. E agora vamos tirar aqui o acelerador manual. Partiu Teimoso. Vamos lá. Primeiro rolê de caminhão aí. Top, galera. Meu Deus. Tava manobrando aqui bater em mim, mano. Logo, buzão. Calma aí, doido. Tava só manobrando, doidão. Deixar esse doido passar. Ó. Beleza. Tô estacionado. Vamos abrir a bomba de combustível lá do Teimo. Pra gente abastecer o grandão antes de ir pra casa, galera. Ó, o botão que eu queria apertar era esse aqui, ó. Interior light. Mas eu não achei, mano, esse botão no escuro. Tá maluco. Opa, Teimo. Me veio uma cervejinha aí, meu parceiro. E, mano, dá pra você abrir a bomba de combustível lá? Eu pago amanhã. Aí, o Teimo falou que vai abrir pra nós, galera. Bomba de combustível pra lá. E depois a gente paga. Aí, ele abriu, mano. Vamos reabastecer. O caminhão até que tinha bastante combustível. Quase meio tanque, né, galera. Mas vamos deixar com o tanque completo. Pros trabalhos começarem naquele esquema, velho. Se a gente precisasse preocupar com o combustível. Finalmente tanque cheio aí. E agora só me resta dormir aqui na cidade. Porque eu não tô afim de encarar a noite aí dirigindo caminhão, hein, galera. Pra levar ele pra casa. Vamos dormir aqui no banco de trás, mano. Dizem que é confortável, pô. Bora dormir. Gostosinha, hein? Putz, mano. Tô precisando cuidar das necessidades dos nossos personagens, hein. Ó. Já acordei com a urina estourando a bexiga, fi. Tudo bem. Eu vou no banheiro rapidão. Deixa eu ver que horas são aqui também. Pô, mano. Giltermon já tá aberto, hein. Vai dar pra me pagar ele. Isso é muito bom. Quem vai ficar bravo comigo. Top. Uma coisa que eu decidi aqui agora é pegar a nossa motinha e levar pra casa de caminhão. Porque uma coisa que eu não quero é ter que voltar aqui de vãzinha e abandonar a vãzinha aqui pra pegar o Satsuma. Porque eu vou levar o caminhão pra casa e tem a parte de deixar o Satsuma aqui na cidade, né, galera. Então eu vou pegar lá a nossa motinha que ela vai nos ajudar aí nessa empreitada. Vamos ver se é aqui, ó. Agora a motinha tá demorando pra ligar, hein. Ligou. Vamos lá. Deixa eu pagar o Teimoso aqui, mano. Vamos ver quanto que deu prejuízo do diesel. 600 pila, meio tanque. Tá suave, hein, Teimão. Gostei do preço em camarada. Teimo deve ter ficado feliz que a gente não ficou devendo pra ele o combustível, né, véi. Agora, momento perigoso. Colocar a motinha dentro do caminhão, galera. Eu não gosto de fazer isso porque sempre quebra o vidro, né. Mas eu vou tentar. E olha só, perceberam que hoje tem mosca, galera? Eu acho que eu tô tão sujo que eu tô irresistível pras moscas. Faz tempo que eu não escuto uma mosquinha aqui no My Winter Car, hein. Mas eu tô um tempo sem tomar banho também. Ah, meu Deus do céu. A preocupação é real, galera. Bora, mano. Rumo de casa. Não vou pegar atalho pelo... Pelo lago com caminhão. Que eu acho que isso daí é meio perigoso das ideias. Vambora. Na boa pela rodovia mesmo, mano. Primeiro rolê de caminhão oficial, hein. Top demais, galera. Até que o vidro do caminhão aqui é bem limpinho, hein. Até que tá top, mano. Pra enxergar. Ó o perigo, mano. Nossa, consegui, mano. Achei que eu não ia conseguir brecar. E ia acabar capotando o caminhão na valeta. O caminhão puxou pra valeta um pouco. Eu me desesperei já, velho. Ainda bem que o caminhão tá leve também. Senão... Ia dar B.O., certeza. Ó o perigo. Cuidado. Nossa senhora, galera. O cara vem ultrapassar a punta da mão na curva, cara. Quase tá diferente com o caminhão. Hoje o dia tá bonito aqui, hein, mano. Ó, tá até um solzinho. Tá top, cara. Dá até uma felicidade. Que a gente joga a maioria do tempo aí no escuro, né, rapaziada. Isso é louco. Daqui a pouco escurece. Passou das quatro horas, acabou a luz também. Pronto, cheguei com o nosso caminhão, velho. Top demais, hein, galera. Eu vou estacionar ali do lado da vãzinha. Bem aqui, assim. Eu acho que tá bom. Deixa eu tirar aqui nossa motinha pra fora com toda a cautela pra não quebrar os vidros. Aí, deu certo. E beber uma aguinha, né, mano. Que a sede bateu forte, mano. Não é porque tá frio que a gente não precisa beber água, né, galera. E, pessoal, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Hoje foi um vídeo aí pra resgatar aí meu caminhão e minha vãzinha. Que o tio liberou a chave pra nós. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho aí que ajuda muito, galera. Ih, tamo sem água, galera, na bagaça. Ué, será que cortaram a luz aí? Cortaram a luz aí. Meu Deus. E como eu ia dizendo, né, velho? Se você curtiu o vídeo e for novo aí, se inscreva no canal para mais vídeos aí de Mime Intercar. Mas, mano, esse mod top demais. Eu vou ali pagar a conta. Senão, eu não consigo beber água, mano. O bom é que a conta de água e luz vem no mesmo papel, né, velho? Top demais. É uma conta só pra pagar. Vamos ver quanto que deu essa brincadeira aqui. Ó, 400 conto, mano. 120 do telefone. É uma conta só pra pagar.